A gente veio com mais de 10 anos de estudo relacionado no endométrio e acabou então em 2011 publicando um trabalho onde a gente lançou um novo teste, que é o ERA onde a gente analisa mais de 238 genes que estão presentes no endométrio e que possuem alguma função seja ela de implantação, proliferação ou enfim, acaba tendo a função de receptividade em um todo Esse predictor nos possibilita classificar molecularmente onde esse endométrio se encontra no momento que a gente faz a biópsia Se ele está pré-receptivo, então antes da receptividade no momento da receptividade ou ainda se ele está pós-receptivo se ele passou do período da receptividade e com isso já o embriãozinho não consegue mais implantar